Hoje eu tenho essa presença ilustríssima. O Bona hoje vai falar sobre 3 dicas matadoras para vivermos de renda. Três dicas matadoras para viver de renda. A primeira dica é a seguinte. Primeiro temos a fase de acumular recursos. Não dá para viver de renda sem ter dinheiro guardado, patrimônio. A primeira fase é acumular e aí é o foco nas finanças pessoais. Eu tenho que fazer sobrar dinheiro com frequência para construir esse patrimônio ao longo do tempo de maneira que no futuro eu possa usufruir dele. Uma dica para sobrar dinheiro. Para sobrar dinheiro não pode ser um Zé Boleto, empregador de empréstimo, de financiamento, nem nada disso. Não pode ser um Zé Comprinha. Qual o problema que eu acho? A ideia de você trabalhar com endividamento zero é muito produtiva porque toda vez que você faz um parcelamento ou qualquer tipo de empréstimo você compromete uma renda que você ainda nem ganhou. Então a cada dia que passa, a cada mês que passa, você já tem um percentual mais comprometido da sua renda. Isso vai te expor a qualquer imprevisto que impossibilitava você executar o seu orçamento e ter algum problema financeiro. Então o segredo é você deixar a maior parte do seu orçamento com fluxo livre para que você possa tomar as decisões, escolher e aí sim poupar. E antes de você ir para a segunda dica que eu costumo falar para as pessoas que vão parcelar alguma compra é que elas estão antecipando algo que não encaixa no padrão de vida delas naquele exato momento. Então é a partir daí que o problema começa a desandar tudo. Sem dúvida porque significa que se ela não tem condições de comprar a vista naquele momento ou porque ela realmente não cabe na renda ou porque ela não se preparou antes para fazer uma compra planejada. Não se planejou. E Bona, fala para a gente a segunda dica para viver de renda. Vamos lá. A segunda dica é uma vez que você vai acumular os recursos tem que pensar que esses recursos vão ter que gerar renda no futuro. Então a primeira coisa que você tem que saber é qual é o montante de renda que eu preciso gerar porque isso vai ser possível eu definir quanto que eu tenho que juntar. Então não adianta também eu falar eu tenho que juntar, mas quanto por quanto tempo? Ah, não sei. Não adianta. Eu tenho que ter uma meta e tenho que ter um planejamento que eu vou percorrer. Então dica 1 fazer sobrar para acumular e dica 2 saber qual é a minha meta qual é o meu objetivo para que eu possa traçar um plano com prazo definido e com o valor que eu quero chegar. Nesse caso que você está falando de traçar um plano eu vivi a situação do meu pai que pagou a vida inteira uma previdência e foi exatamente assim. Não sabia quanto que tinha que acumular nem quanto ia receber por mês nada. Aí chegou o momento dele pegar essa previdência privada. Eu falei, não pai, beleza, quanto que essa previdência vai te dar por mês? Ele, nossa, minha filha, vai me dar 500 reais. Eu falei, caramba, pai, você não se planejou? É. Isso aí é um exemplo de que às vezes a gente pode entrar no automático e achar que está fazendo, mas como a gente não dimensionou aquele custo, aquele valor que a gente quer ter de renda, na verdade ele fez a parte mais difícil que é ter a consistência de guardar sempre, mas por um erro de planejamento aquilo não supriu a necessidade depois. Exatamente. Então o planejamento é muito importante. E a terceira e última dica para fechar com chave de ouro? Bom, uma vez que você juntou e já tem o montante, agora você tem que ter uma carteira que te gere recursos que pode ser na forma de dividendos, por exemplo, como ações pagadoras de dividendos, como fundos imobiliários que geram renda. Tem ativos de renda fixa, por exemplo, no BTG tem a LCA que paga mensalmente os juros, então você também extrai rentabilidade para usar mensalmente. Então existem várias alternativas de investimento para isso. O principal é você fazer o passo dois, que é acumular, porque a partir daí você vai ter grande possibilidade de montar uma carteira que supera essas necessidades. Uma outra maneira de você fazer também, em vez de ter o ativo gerador de renda especificamente, é você ter na sua carteira toda, reservar uma parte de maior liquidez para você ir sacando dela e a outra parte, em médio, longo prazo, para buscar rentabilidades melhores. Então você vai sacar aquilo que é a rentabilidade da carteira, mas você só vai tirar de um lugar onde está líquido. E aí na medida que as aplicações vão vencendo, isso vai chegando próximo e você vai usando para cada mês, para cada ano. Então é isso, gente. Obrigada, Bona, por vir aqui participar. Eu que agradeço. E até o próximo vídeo, pessoal. E lembre de se inscrever aqui no canal e apertar o sininho. Tchau, tchau. Vai lá, Bona. Seja simpático. Um beijinho, pessoal. Um beijinho, não. Um beijinho, não. É mole.